...não da nossa amada de foho e da maneira que nós estamos com os russos e às vezes parece que eles são do Brasil, eles falam português mas são russas e dançam foho ...música... eu vou passar pra você, uma pessoa é doente, 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 doente eu não vou passar na sua carteira, ela acaba, vai se eu quero que ela fale do seu corpo a sua pona a minha bonita demais, eu não lembro, eu vou passar no recurso e mentira, eu quero E é Deus que fazia essa bênção de nós, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, 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 o Tchau, tchau. 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 Tchau.